O que é isso? É que eu tenho É a dama, vagabunda Eu me enlouqueço quando cê para Implina pra mim, implina pra mim Eu me enlouqueço quando cê desce Olhando assim, me olhando assim Eu me enlouqueço quando cê para Implina pra mim, implina pra mim Eu me enlouqueço quando cê desce Me olhando assim, me olhando assim Então vem, cheia de maldade Jogando a raba Mexendo assim você me maltrata Preta cê sabe que eu tenho cara No paredão ela se acaba Toda palosa metendo a marra Meu Deus do céu que mina malvada É que tu gosta de me ver sentando Eu gosto de te ver sem ti Comprimento se conectando Passa o tempo que tu me pede É que tu gosta de me ver sentando Eu gosto de te ver sem ti Pouco a pouco eu fico em braço e pronto Eu gosto de te ver sem ti É que eu tenho É que eu tenho É que eu tenho É que eu tenho É que eu tenho